Vem, meu menino, meu tio Vem, sem mentir, pra você Vem, meu menino, mas vem sempre fantasia Que da noite pro dia, você não vai crescer Por favor, meu amor, meu amor, meu amor Vem, meu menino, meus apelos Vou te envolver nos cobertos Vem, meu menino, meus apelos 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 Não vou me arrepender Sou bem sem convencer Que eu vim pra não morrer Hoje não vou te esperar Não quero te contar Nós nos tocamos por partes Nós nos comvizes Nós moramos buscar É o belo de mostrar Nós matamos o caminho Nós nunca nos confuses Nós nos disputamos o primeiro A CIDADE NO BRASIL